O Ítalo Bruno, quando foi preso, né, apresentado à central de flagrantes, disse Aqui vai servir, ele é tão burro que ele falou aprovação, mas é aprovação pra mim Tem um vídeo aí Doutor, como é que você fala, doutor? Aqui vai servir de aprovação Aprovação, né, doutor? Por que, doutor? Por que, doutor? Vai servir de aprovação pra mim Tá certo Aprovação? Aqui vai servir de aprovação Aprovação, né, doutor? Por que, doutor? Por que, doutor? Vai servir de aprovação pra mim Tá certo Aprovação? Aprovação? Eu não sei do que eu tô rindo mais Se é do Ítalo Bruno aí, dizendo que vai servir de aprovação pra ele Ou do Efraim, perguntando Aprovação por que, doutor? Por que, doutor? Por que, doutor? Doutor, como é que você fala, doutor? Aqui vai servir de aprovação Vai, vai fazer essa prova na cadeia Vai servir de aprovação Vai fazer essa prova na cadeia Olha, mudando de assunto